Tchau! O que é isso ali, hein? Cadê? É só ir direto? É só ir direto? Ele tá fazendo o quê? Cansou? Lá embaixo, né? Lá vem ele, olha aí. Cortou o caminho, ele cortou o caminho, ó. Bora, Matheus! Pai não! Papai! Oi! E ele mora aí, já, é? É! Ah, tá bom! Ali? E dá pra subir? Eu morava lá, mano. Tu morava naquele prédio ali? Eu era amarrado, tinha dois que pegam lá pra cima. Depois do... O sonho dele, sabe o que é? E o Rodrigo para, mano. Os homens eram aqui, mano. Os homens eram aqui, macho. Os homens até rediaram. Mas amanhã aí, meus irmãos, tudo no meio daí, ligaram o meu telefone e eu tava... No meio do mundo aí, cheguei com três dias, mas cheguei e os homens mandavam me procurar, mas não acharam... Ali que tu morava. E aquilo ali dá um vento e cai, macho. A raia tá com cinquenta afeitos, macho. E é? Não quero mais cair, não. Pois não me subir lá. Tinha mais pra cima? Tinha mais dois pra cima, mano. Olha lá meu pai do céu, mano. E eu tava olhando pra aquilo, pra saber o que era. Ali tem energia lá em cima, gente. É mesmo, mano. E quando chovia? Lá mora, macho. Olha lá que partezinha que ali não mora não, mano. Ali tem cama, tá tudo ali, mano. É mesmo, né, mano. Olha o pessoal da TV veio aí e tudo, hein. Duas vezes, mano. E nada de te achar. Não, e procuraram aí, ó. Tavam atrás, eles namorando, nós lá sabíamos, mano. Olha, mano. O pessoal tem meus contatos, mas não... Ninguém ligou. Ligou, ninguém ligou. Quero andar nos procurando as três vezes aí, mano. Tem um burro aqui. Tem um burro, né? Tem um burro. Tem um burro. Tem um burro, um cavalo. Tem um cavalo. Tem um cavalo. Tem um burro, um desmantelado. Um dia, um dia, eu me desmantelar aqui. E tinha carroça de breguetinho aqui para lá na praia da baleia. Fui de carroça, para lá na praia da baleia. Fui de carroça. De carroça? Foi! Passa e seis meses lá, mãe tá... É igual mestrinho, né, mano. O negócio era sério, mano. Quando era criança Era a maior alegria Olha ela se fez Maria fecha a porca Júlia vem cá Júlia Até lá já Se fechou Se fechou Se fecha Que legal Olha aqui Vem ver O que? Clica aqui Clica aqui nessas pontinhas Que ela se fecha Tá vendo? Clica Clica Nossa Essa aí não Essa daqui Pega nela Esse fechando Para Devagar A rei é um burro ali Querendo também Olha aí É a floresta do perigo Joãozinho Isso tudo Olha lá meu Deus do céu Está acontecendo até lá Eu arrumei para ele É mesmo Eu arrumei para ele Ainda achou que o carro está rindo Quem? Ele Olha o tamanho deste terreno Não sei quantos anos estão comendo da terra Não é planta e come Não é preso nem Planta e come E aí Joãozinho Minha dona Acabou o caminho Mas você já está Puxa para cá Puxa para cá Puxa Puxa Pode abrir aí Devagar Joãozinho Correr não Espera nós Joãozinho Nem espera nós Espera João Agora que chegou na metade Ainda tem mais Chegou na metade agora É mesmo É Estou dizendo para você achar o carro Olha lá meu Deus do céu Essa você fica aí Quem está fazendo é o Ivanildo Para marcar Caiu aí Caiu Olha aí Ei Cuidado Júlia A Júlia caiu aí Viu O que é Que tropeçou Oi Bateu no topo Bateu Presta atenção Correr não Tu bateu no topo Júlia É para pegar o que aqui Armadilha É Aí como ele entra para comer o milho Entra para comer o milho O que ele triscou aqui O que ele triscou aqui O que ele triscou aqui Ele está aqui para dentro É show O que ele triscou É se ele entrar Já era Já era né Aqui tem uma ciricorazinha Quero pegar Tem uma miadinha aqui Viu Passar por lá Aí é melhor Viu Eita Como é Ainda tem mais terreno Do irmão Rapaz Ele achou caro Rapaz Ele disse que não dava para fazer a casa não Era Não Ele quer Fazer primeiro a igreja Cuidado Ele quer Cheio de Eu estou caindo Mas é porque O vinho do Ibaqueu Mas ainda vai Arrancar o toque É maior trabalho Para arrancar Essa ruma de toque Aqui E é E aí E aí Joãozinho Cuidado Estou caindo Para não cair Viu Pode mais correr Não Aqui Correr não Viu O desafio Que legal O papai Ela Olha só papai Estamos chegando É por aqui Ou por ali Direto Direto Como é Foi Tá chegando Irmãozinho Aí É Olha o quintal Do irmão Naísa Do irmão Eu quero tirar Du irmão Ai Você vai tirar Não Ai Estamos pegando Mulher Vai Vamos Dois Vamos Vão 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 Nós Vamos ai é o que é isso aqui a gente andou isso tudo pra isso foi maior que a tua piscina saiu o que peixe não é só ver e os peixinhos não é só descer aqui no espaço né ela sabe nadar viu tu não sabe tu vai também que é ninguém entende que é Josinho que tá dizendo aí e ele não vai te segurar é só pra ficar sem sábado e meu pai vai afundar também teu pai vai afundar é vai se molhar aí viu não quero aqui é o lugar aqui é essa parte que tem peixe ou é lá que tem peixe tá aí lá aí 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 e aí